Vamos comer uma comidinha Se for uma sopinha vai ser maravilhosa Na sopa tem muitos vegetais Quais vegetais tem na minha sopa? Tem batata, tio-tiro-tiu Tem batata, tio-tiro-tiu Tem ervilha, tio-tiro-tiu Tem ervilha, tio-tiro-tiu Vamos comer uma comidinha Se for uma sopinha, vai ser maravilhosa Na sopa tem muitos vegetais Quais vegetais tem na minha sopa? Tem cogumelos, tiu-tiu-tiu-tiu Cogumelos, tiu-tiu-tiu-tiu Cogumelos, tiu-tiu-tiu-tiu, cogumelos Tem espinafre, tiu-tiu-tiu-tiu A espinafre, tiu-tiu-tiu-tiu A espinafre, tiu-tiu-tiu-tiu A espinafre Vamos comer uma comidinha Se for uma sopinha, vai ser maravilhosa Na sopa tem muitos vegetais Quais vegetais tem na minha sopa? Tem cenoura, tiu-tiu-tiu-tiu Tem cenoura, tiu-tiu-tiu-tiu Tem cenoura, tiu-tiu-tiu-tiu Tem cenoura Tem abobrinha, tiu-tiu-tiu-tiu Abobrinha, tiu-tiu-tiu-tiu Abobrinha, tiu-tiu-tiu-tiu Abobrinha Vamos comer uma comidinha Se for uma sopinha vai ser maravilhosa Na sopa tem muitos vegetais Quais vegetais tem na minha sopa? Tem batata, tchurutu Tem ervilha, tchurutu Vamos comer uma comidinha Se for uma sopinha, vai ser maravilhosa Na sopa tem muitos vegetais Quais vegetais tem na minha sopa? Tem cogumelos, tchurup tchurup Cogumelos, tchurup tchurup Cogumelos, tchurup tchurup Cogumelos Tem espinafre, tchurup tchurup A espinafre, tchurup tchurup A espinafre, tchurup tchurup A espinafre Vamos comer uma comidinha Se for uma sopinha, vai ser maravilhosa Na sopa tem muitos vegetais Quais vegetais tem na minha sopa? Tem cenoura, tchurup tchurup Tem cenoura, tchurup tchurup Tem cenoura, tchurup tchurup Tem cenoura Tem abobrinha, tchurup tchurup Abobrinha, tchurup tchurup Abobrinha, tchurup tchurup Abobrinha E aí